É muito legal falar, se o seu cliente fica pedindo desconto, se o seu cliente fica pedindo pra parcelar, que tá caro, que vai conversar, é porque você tá vendendo preço e não valor. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Helena, conheci também como Dama do Gesso. Tô aqui pra falar sobre um tema. Você tem um problema na hora de vender? Você não sabe como é que você vende sobras? Toda hora você fica falando, ai, meu Deus, Steel Frame é tão complicado. Ou então os preços da minha região são baratíssimos e eu tenho que ficar me igualando pra isso. Cara, como é que eu vou vender Steel Frame, que é o sistema mais caro que eu vendaria que todo mundo já usa? E eu vou conseguir mudar isso. Eu tô aqui com o Sérgio, o doutor Vendas, nosso super convidado, que vai te dar umas dicas poderosas de como é que você faz pra mostrar pro seu cliente que o melhor caminho pra ele é o Steel Frame, a construção a seco como solução. É, muito legal. Primeiro, eu gosto de falar. Primeiro que eu sou grande parceiro, né? Adivino muito trabalho com vocês. E diz assim, tipo, vamos falar sobre mercado. Todo mundo sabe disso. Existe muita gente nota 5 no mercado, né? Então quem consegue ser nota 7, nota 8, consegue se diferenciar, consegue muito mais resultados. Então, por exemplo, aqui nós fizemos uma obra que você foi minha parceira aqui e a maior parte das pessoas não ofereceu um serviço legal. Primeiro, não soube se apresentar e tem muita gente que na hora de entregar a solução não foi legal. Por isso, se você é bom no que faz, se você tá bem treinado, você consegue... E se entrega o que comprometeu, gera muito mais resultado. Eu quero falar pra vocês sobre... Vamos falar sobre venda agora. E aí tem uma coisa importante, né? O Sérgio da experiência, né, Sérgio? Porque ele fez uma obra agora, fez uma reforma no escritório dele, tá na sede dos vendásticos. E ele utilizou o drywall, utilizou a construção a seco. E tendo essa experiência, teve essa percepção no mercado, né, Sérgio? É muito mais rápido. Nós mudamos aqui pra um prédiozinho, prédio pequeno, de três andares, que dá 400 metros quadrados. E aí, porra, vou, tem que fazer... E tudo vão corrido, três andares vão corrido. E eu falei, cara, alvenaria, eu falei, alvenaria, nada. Vou fazer drywall, contactei com vocês. É o que vocês sempre falaram e eu vi na prática como cliente. Foi muito mais rápido, limpo e a operação ficou muito mais suave. Então hoje, quem chega aqui... É muito interessante, quem não sabe, quem não conhece drywall, pensa que é alvenaria. Então o que é melhor, que é muito legal. Então eu me tornei, já era fã por causa do trabalho de vocês e fiquei mais fã ainda. Mas vamos lá, vamos falar sobre a um. Vamos falar de venda, vamos falar de mercado. O que ajuda esse povo? Vamos falar de alguns conceitos. É muito legal. Vamos lá, se o seu cliente fica pedindo desconto, se o seu cliente fica pedindo pra parcelar, que tá caro, que vai conversar, é porque você tá vendendo preço e não valor. Qual a diferença? Preço representa quanto o cliente paga. Preço o cliente paga, valor ele recebe. Então todas as vezes que tiver a ver com o dinheiro, não importa se é um real, mil reais, um milhão de reais, cem mil reais, isso sempre é preço. E valor representa, tem uma frase grande, valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente começa a ter após iniciar a interagir com você. Então se o cliente perceber que tá recebendo... Mesmo que ele não saiba essa definição de preço e valor, se o cliente perceber que tá recebendo pouco valor, ele quer pagar pouco preço. Porque o ser humano, por questão de sobrevivência, ele é egoísta. Ele quer receber mais do que tem direito. Então se ele perceber que a próxima... Chega lá o prestador. Chega lá pra fazer... Você vai lá fazer uma apresentação de venda. Se você falar a mesma coisa que todo mundo, falar algo simples, vender características. Ah, eu vou fazer obra em tantos dias, tantos metros, preciso de tanto material e custar tanto. Você só falou preço, você só falou característica. Você não gerou valor, você não fez a pessoa visualizar o quanto ele vai ganhar, se for mais rápido, mais limpo... Não teve uma diferençação, né? Não teve diferencial competitivo a apresentar. Então se você mostrou que você oferece pouco valor, pouco diferencial competitivo, que é uma obra normal, ele vai querer pagar um preço muito pequeno, sempre menos. Baixa o valor, preço muito baixo. Ou ele vai pagar nada, deixa que eu mesmo faço. Meu sobrinho faz. Então vai pro YouTube lá, assiste um vídeo da Dama de Jesus, tenta fazer sozinho. Mas a questão é, se você gerar muito valor, se você mostrar a ele a vantagem de utilizar steel frame, drywall, se você mostrar o seu diferencial, a sua experiência, o quanto que o cliente vai ganhar pela obra ser mais rápida, mais limpa, mais bonita, fácil... Se for coisa pequena, faz um final de semana ou em poucos dias, enquanto se for alvenaria, dá um trabalho sujeira. É isso aí. Então se você mostrar todas essas vantagens, se você perguntar a ele e levar ele a entender quanto ele vai ganhar, se a obra vai ficar mais rápida, mais limpa e tal, não tem quebra-quebra, ele vai perceber tanta vantagem que ele vai ver valor. Nossa, vai ficar muito bom. Caramba, vale muito a pena. Então quando você mostra pro cliente os benefícios, ele vê que ele vai receber muito. Olha só que coisa interessante. Se ele vê muito valor, muita vantagem em contratar você, ele vai ancorar a percepção de preço lá no alto. E a parada é a seguinte, nunca fazer o cliente pensar que vai ser barato, que vai ser pouquinho, não. Você tem que fazer o cliente pensar, nesta face da negociação, que o valor vai ser muito alto e o preço vai ser muito alto. E isso é o primeiro momento do primeiro contato, né? Quando a gente tiver, começar fazendo perguntas. Outra coisa, perguntas inteligentes fazem o cliente perceber que você sabe muito. Azinho, nós somos uma empresa de treinamento, de consultoria, fazemos as empresas crescerem. Olha o canal do YouTube dele, se você fecha esse bacana. Vai lá depois, vai lá depois. Sérgio, youtube.com barra Sérgio Ricardo Rocha. Ou se você pesquisar Dr. Vendas, você encontra a gente. Então, quando as empresas ligam pra cá, a minha equipe não pode dar logo o preço. Então, se o cliente perceber que ele vai receber muita vantagem, nossa, muito legal. Cara, essa pessoa é profissional. E aí, quando uma empresa liga pra cá pra querer contratar a gente, pedir uma proposta, a minha equipe não pode dar logo o preço. Ela tem uma listagem com umas 10 perguntas. Por que eu falo isso? Porque o brasileiro tem a mania de pedir preço de tudo, né? Não sabe nem o que é, mas pergunta. É que, na verdade, até 20 e poucos anos atrás, a nossa sociedade não percebia diferencial competitivo. Quando os serviços e produtos eram todos parecidos, o único diferencial era preço. Então, a gente começou a construir dos 20 anos pra cá, o mercado brasileiro começou a entender algo sobre diferencial competitivo, sobre valor, sobre diferenciação. Então, a gente tem uma lista de umas 10 perguntas. De novo, por que você precisa aumentar suas vendas? O quanto você vem perdendo por não ter o resultado que você gostaria? Onde estão as principais falhas da sua empresa? Você já avaliou a rotatividade da sua equipe? Você já analisou seu ticket médio? Será que você não está lucrando muito pouco por cada vez? A pessoa, caramba, mas como assim? Pode lucrar mais? Então, só ao fazer perguntas... Ah, e tem uma pergunta que eu gosto muito, que é... Essa é muito legal. Quase que no final, a gente pergunta, me diga o seguinte, que transformação tem que acontecer após o treinamento, após a consultoria, para você ter certeza que foi o melhor investimento que você já fez na sua empresa. O que é transformação? Em que mudança? Então, no seu caso... Vou falar de obra. O que tem que acontecer no final da obra para você ter a certeza que foi o melhor investimento que você fez? O que você quer? Como é que você quer que a gente finaliza essa obra? Você tem que olhar assim, nossa, valeu a pena fazer essa obra porque aconteceu e a ideia é não dar opção. Você não sabe o quê? Foi mais rápido, mais limpo, mais barato. Você tem que entender qual o motivo para a pessoa comprar com você. Porque as pessoas compram pela visão delas, pela opinião delas e não pelas nossas. A maior parte... E quem é profissional técnico tem muito esse problema. Ah, é? Em qualquer área. Seja a Constituição Civil, seja a Medicina, seja a Tecnologia, não importa o que é. Vamos lá. O profissional técnico, ele foca muito na operação, como fazer a entrega. Esses são argumentos racionais. O Caio não está tendo que a gente estava conversando que eu falei para ele que eu bato o cara na tecla. Não adianta saber projetar, construir, gerir, obra, não sabe vender, você vai fazer esse serviço para quem? E quem toma a decisão é o emocional e não é o racional. Então, na verdade, você tem que entender... Por exemplo, se eu chegar na frente de um cliente, eu quero fazer uma casa ou eu quero fazer salas aqui na minha empresa. O que eu perguntaria? Me diga o seguinte, você já fez isso alguma vez? Qual foi o material que você usou? Você já fez uma obra? Foi com alvenaria ou com o steel frame drywall? Ah, geralmente, deve ser. A maior parte vai ser alvenaria. O que foi ruim? Aí a pessoa tem que fazer o cliente falar Ah, demorou, foi sujo, o cara estava despreparado. Ah, como é que você se sentiu? Deu vontade de surtar, abandonar tudo e fugir? O preço foi planejado ou estourou o orçamento como geralmente acontece com alvenaria? Então, esse tipo de pergunta vai lembrando a pessoa a dor, como foi ruim, como foi dolorido contratar antes. E aí, depois, a gente entra falando da do steel frame. Aham. As vantagens, a pessoa, nossa, é isso que eu queria, é isso que eu estou querendo e o que você gostaria que acontecesse após a obra? A pessoa vai dizer, provavelmente, ah, eu gostaria que fosse rápido que nem você falou, que não tivesse tanta sujeira, que a casa não ficasse toda suja ou que eu perdesse o controle das despesas. Então, digamos que o cliente fala perder o controle da despesa. É, isso aí é uma boa forte, né? A partir daquele momento, eu vou construir toda a minha argumentação para mostrar que com você ele não vai perder o controle. Se o cliente falar que foi sujeira, vou construir a minha argumentação e dizer que a sujeira é muito menor. Se ele falar que demorou muito o tempo a obra, eu vou construir o argumento com os diferenciados competitivos do steel frame, mostrando que com a gente o tempo é muito menor. Os clientes compram pelas razões deles. Então, ao perguntar que transformação ou o que tem que acontecer, como é que tem que ser depois, vai permitir construir toda a minha argumentação para eliminar exatamente aquela objeção. Que vender quer dizer eliminar e superar as objeções. Legal. Obrigado. 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 Obrigado.